A metra da fronteária chega batendo de qualquer maneira ali em cima do jogador daquilo do parede do sol. É, em cima do roxinho, já bateu o bambã, tocou na frente, não tem impedimento, não mete, mata o bambuco. Gol, vale o sol, Gabriel. Um passe de mão no cruzamento, no toque, na cobrança do lateral, é, Fabrício Bambã, viu entrando o Betinho aí, não tem impedimento, lateral, não tem impedimento. O Betinho entrou, vem o lado direito e castigou, o goleiro Marquinhos abrindo o placar aos nove minutos, agora a relva do sol tem um, paraíso do sol tem zero, está mais difícil para o paraíso de ver. Está assim, Luciano, na verdade o Fabrício Bambã, quando ele faz o arremesso lateral, é como se fosse um passe com as mãos, ele na verdade deixa o Betinho na cara do gol, ele sozinho ali no pico da pequena área, viu o goleiro, ali no meio do gol, meteu o canudo nela para o centro do gol, é o primeiro gol do Nela aqui na tempo. Acel, o gol vai do sol, mais próximo da classificação para a próxima fase, Luciano. É, vem o paraíso, bola para o Diogo, tocou para o Robinho, acaçou o gol de empate, bateu para o gol. O paraíso, o paraíso, o empate do Robinho. A jogada viu o Felipe pelo meio, o Diogo, camisa 9, percebeu, e viu, oh, camisa 10, Robinho entrando pelo lado direito, na saída do goleiro Cício, tocou, fraquinho, mansinho, mansinho, no canto direito, baixo, empateu o jogo aos onze minutos, o primeiro tempo. Agora, Realma do Sol tem um, o paraíso do Sol também tem um, Marinho estava falando, gol do gol do Realma do Sol, pode enfrentar agora, GB, mas que gol do Robinho, GB. É, na verdade, toda a defesa da equipe do Real, bateu a cabeça, o Diogo desceu aqui, praticamente, no grande ciclo, ele foi caminhando, viu o Robinho, vindo pelo lado direito, tocou para o Robinho, e com muita tranquilidade, com muita categoria, tocou no canto direito, baixo do goleiro Cício, daqui nada pode fazer, tudo igual aqui na De Paraíba, 1 a 1, Luciano. Marinho, que jogamos empate, 1 a 1, jogo, gol, Marinho. Eu disse para você no começo, se ele jogaço de bola, está sendo jogaço de bola, vou perto das duas zagas, dois gols em seguida, 1 a 1 para cá, e o Valdo Sol, Luciano, jogando diferente, o Valdo Sol está jogando 3-5-2, por isso que está sendo muita bobeira na zaga atrás, o Herminho, o Gustavão e o Marcinho Cachetão, não se entenderam essa jogada, e o Robinho Diogo 9 fazendo 1. Por enquanto, Luciano, emoção, jogaço de bola, 1. Obrigado, Luciano.